Bom pessoal, estamos chegando e vamos falar sobre o projeto de anistia do 8 de janeiro. Título da matéria, quem é o escolhido que vai relatar anistia para participantes dos ataques de 8 de janeiro? Conexão política. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho, principalmente agora que estamos desmonetizados. E também você encontra o link do Twitter, segue a gente por lá e não perde nenhuma das matérias. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, aqui aquele bate-papo legal, a gente lê todos os comentários aqui. Bom, sob a alegação de escolha por questões de conhecimento jurídico e sensibilidade do tema, o deputado federal Rodrigo Valadares, União, foi nomeado relator de um projeto que anistia condenados pela depredação e vandalismo contra a sede dos três poderes no 8 de janeiro. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, deputada Carolina de Tone, PL, fez a indicação. Segundo de Tone, a escolha de Valadares pesou sobre sua formação em direito e conhecimento do processo penal. Rodrigo Santana Valadares, natural de Aracaju, tem 35 anos, é advogado empresário político. Em 2018, pelo PTB, foi eleito deputado estadual por Sergipe, com pouco mais de 15 mil votos. Atuou como assessor do Ministério de Minas e Energias durante o governo de Michel Temer. Entre 2017 e 2018, em 2022, já pelo União Brasil, foi eleito deputado federal por Sergipe. Com caramba, o homem teve um bocado de voto aqui, ó. Com 49.696 votos, com mandato até 2027. A escolha de Valadares teve o apoio do líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que é cotado para suceder o presidente da Câmara, Arthur Lira PP de Alagoas. Se aprovado, o projeto pode abrir margem para permitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte a concorrer às eleições antes de 2030. Está aí, gente, a matéria. Então, essa ação estava meio embolada, agora começa a tramitar no Congresso. A ideia aqui é anistiar, é um projeto que busca anistiar, trazer o perdão ao pessoal do 8 de janeiro. A nossa grande preocupação é como o Supremo reagirá mediante a isso, né? Comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Sueli, Sueli, minha amiga, comentando, vamos boicotar arroz só do nosso agro. Bom, eu mesmo só vou comprar arroz nacional. Justiça da 24 horas para governo Lula explicar a importação de arroz. Bom, isso aqui já foi, né? Inclusive foi até anulado isso aqui já. Bom, Sueli, Sueli, mensalão, petrolão, arrozão. Eita, pega aí. Arroz, essa foi boa. Vídeo, Lula compra mais de 260 mil toneladas de arroz importado. Está aí, gente, marcar aqui. Valeu, querida. Próximo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, cadê? Francis Alves, Francis Alves, comentando, deixa eu ver. Com a importação do arroz, os cofres públicos sangram. Os chineses e os corruptos ficam felizes e os brasileiros colocam o nariz de palhaço. É, meu irmão, você não poderia ter descrito melhor a situação, viu? Lula compra mais de 260 mil toneladas de arroz importado. Muito bem colocado aqui. Bom, gente, daqui a pouquinho mais informações. Fui!